Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha, olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O dia amanhecendo, dos baileus chegando cansado, agradecendo a Deus pelo dia abençoado, vários enrustidos com sorrisos falsos, querendo pagar de amigo nos momentos mais fracos Tô pelo mundão, meus anjos tão de guarda, minha coroa, minha fortaleza e minha morada, sempre me ensinando o certo e o errado Humildade se vem de berço e não de otário Me deram milhões de beijos, poucos verdadeiros Me deram a arma, entrei em desespero Me ofereceram fone, eu passando fome Da indecisão na minha cabeça que só me consome Mas prometi pra mim, pra minha coroa Vou correr pelo certo e te dar uma vida boa Te dar uma vida boa Te dar uma vida boa O dia amanhecendo, dos baileus chegando cansado, agradecendo a Deus pelo dia abençoado, vários enrustidos com sorrisos falsos, querendo pagar de amigo nos momentos mais fracos Tô pelo mundão, meus anjos tão de guarda, minha coroa, minha fortaleza e minha morada, sempre me ensinando o certo e o errado Humildade se vem de berço e não de otário Me deram milhões de beijos, poucos verdadeiros Me deram a arma, entrei em desespero Me ofereceram fone, eu passando fome Da indecisão na minha cabeça que só me consome Mas prometi pra mim, pra minha coroa Vou correr pelo certo e te dar uma vida boa Te dar uma vida boa Te dar uma vida boa DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Te dar uma vida boa Eu vou correr pelo certo e te dar uma vida boa